Eu queria desdobrar um pouco o que a professora Goretti colocou há pouco sobre o pós-pandemia, só para o telespectador que eventualmente não tem filhos na rede municipal de ensino. Como é que está saindo a rede, como é que saiu da pandemia do ponto de vista psicológico e igualmente do ponto de vista do aprendizado, grosso modo? Ari, no aspecto do aprendizado, a gente tem conseguido evoluir sim. Claro que a pandemia trouxe um dano, não só à Campina Grande ou ao Brasil, mas ao mundo, em diversas esferas, mas especialmente na área educacional. Quando a gente pega resultados do IDEB em relação a 2021 e observa que nos anos iniciais, ou seja, com as crianças menores, houve um congelamento da evolução que se vinha. Campina Grande, a gente conseguiu ficar dentro da meta estabelecida para o IDEB, mas a gente não conseguiu avançar nos anos iniciais. Nos anos finais, que as crianças já são maiores, já são jovens, a gente conseguiu crescer mesmo diante do contexto da pandemia. E isso, claro, comparando ainda, pegando o ano de 21. 22 e 23, a realidade já mudou muito. A gente tem criado e efetivado programas pedagógicos fantásticos. O Campina Educa 365, ele está levando aulas ao longe dos finais de semana para os estudantes da nossa rede. Ele está levando também nos meses de férias, onde tradicionalmente as escolas ficavam fechadas, aulas de reforço para esses estudantes, com praticamente grupos muito pequenos, ou até mesmo aulas individuais, para aqueles alunos que tiveram, os 30% que tiveram no ano anterior, um menor rendimento. Então, eu não tenho dúvida que isso vai refletir agora, para o final do ano de 2023, vamos fazer a prova do Saeb e pode anotar aí que no ano de 2024, que é quando será divulgada essa nota do IDEB, Campina vai ter dado um salto nessa aprendizagem. Quando eu falo aqui no aspecto tecnológico, ele não tem só uma importância de inclusão digital, ele tem uma importância na realidade, no dia a dia, da rede de Campina Grande e especialmente no trabalho pedagógico que é desenvolvido. A gente tem o SAMA, que é o Sistema de Avaliação Municipal de Aprendizagem. Esse SAMA, ele já vem da rede, é um patrimônio da rede educacional do Campina Grande e ele é um sistema que faz o diagnóstico, vamos lá, como é que está a aprendizagem da nossa rede, especialmente nas disciplinas de português e matemática. Ele era feito todo de uma maneira impressa, onde a SEDUC elaborava essa prova, mandava imprimir numa gráfica, entregava em cada unidade, depois os professores recolhiam, consolidavam os dados em cada escola para poder mandar de volta para a SEDUC. Isso demorava em torno, ali, de pelo menos seis meses para a gente ter essas informações. E isso é um diagnóstico, é preciso para a gente tratar algum problema. Isso na educação é do mesmo jeito. Então, demorar seis meses para receber um resultado era muito ruim. E com esse investimento em tecnologia, com internet e laboratórios de informática em toda a rede, a gente está conseguindo obter esse resultado de imediato. Então, a gente ganha pelo menos seis meses para esse planejamento. E ainda tem a parte ecológica. Só em um dia do SAMA, que nós aplicamos nos segundos anos e nos nonos anos da rede municipal, foram economizadas, eu nunca esqueci esse número porque eu me impressionei, 139.200 folhas. Em um dia, desse exame é aplicado. Então, eu não tenho dúvida que os resultados desses programas que estão sendo executados, eles virão, sem contar ainda, em programas outros, como o Olhar Campina, que eu sou particularmente entusiasmado com ele. É um programa que tem feito o diagnóstico de visão dos estudantes e entregue óculos de grau gratuitamente aos estudantes nossos que apresentam alguma necessidade disso. Dando o direito, que é um grande diferencial, que eles escolham que tipo de armação eles querem usar. Não é aquele óculos que eu sempre friso, que fica com padrão, isso aqui foi a prefeitura que deu, não é aquele nosso padrão. Não. É um óculos que ele escolhe de acordo com a personalidade dele. Então, esse conjunto de iniciativas, e esforços por parte da prefeitura, não tenho dúvida do que vai desaguar numa melhor avaliação da rede municipal. Que, aliás, e foi divulgado recentemente no ranking de competitividade dos municípios, que entre 2022 e 2023, no quesito qualidade de ensino, Campina Grande subiu quase 50 posições entre os municípios brasileiros.